Mulher elegante, exigente, de bom gosto, sabe o que é bom? É na Talk Fashion, aqui no Shopping Parque Balneário Piso Terrio, do ladinho aqui da camiseria Colombo. Hoje eu quero mostrar para você nova coleção Outro Inverno, inclusive tem tantas novidades, toda semana está chegando novidade aqui na Talk Fashion. Hoje eu quero destacar principalmente as calças jeans. Gente, tem muitas lavagens. Jeans é aqui na Talk Fashion, até porque eles trabalham com as principais, as melhores marcas do mercado. Pra você ter uma ideia, você vai encontrar aqui Looney, Drambuí, Looper, Ecos, Escalon, Suzelle, Union Bay, você vai encontrar Glob, vai encontrar Seik, Moncloz, Miraveste, entre outras. Ou seja, as principais, as melhores, além das lavagens, das calças, tem numerações também, para que você possa se vestir com qualidade, com bom gosto. Afinal de contas, do 36 ao 56, você encontra na Talk Fashion. Ó, tem as blusas, tem conjuntos lindos e outras roupas para qualquer ocasião. Com essas meninas aqui, ó. Quero começar pelo lado de cá, porque assim, elas vão te atender a Rafaela, a Cláudia, a Bruna. E você sabe que a Talk Fashion, loja 47, no Piso Terra e no Bom Liário. Como eu falei, do ladinho da Camisaria Colombo, o telefone é 3284-2211. Tem o WhatsApp, que é o 988-538-640. Talk Fashion, mulher de bom gosto, mulher elegante e inteligente, se veste aqui. É só vir para cá e ser bem atendida na Talk Fashion. Tchau.